Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ouro e Ida estão agora de volta aos seus velhos hábitos. Embora tenham passado por momentos difíceis nesse processo, agora eles começaram a se amar como antes. Ouro e Ida querem fazer um item para agregar valor ao seu amor. É por isso que eles procuram o Mestre Eacup. Mestre Eacup dá a eles um pedaço de madeira. Ouro e Ida também começam a moldar aquela madeira. Enquanto viviam este momento, Neva telefonava a Fife e mostrava-lhe uma arca, onde o meu pai guardaria as heranças da família. É por isso que quero dar isso a você, diz ele. A Fife fica muito emocionada ao ver isso. Porque são os pertences herdados do avô. A Fife começa a examinar todos os itens um por um. Neva fez isso só para agradar a Fife. Desde que descobriu que era adotado, percebeu que esses pertences não tinham importância. Foi por isso que ele já deu isto ao Afife. Neva sacrificou esses itens para pegar peixes grandes. Afife também ficou muito emocionada e impressionada ao ver esses itens. Enquanto isso, Ira e Oron continuam a escapulir a árvore. Oron está mostrando a Ira as técnicas de escultura em madeira. Claro, enquanto ele mostra isso, ele está se aproximando de Ira. Conforme Oron se aproxima de Ira, Ira fica muito impressionado. Ele não consegue ouvir o que Oron está dizendo. Depois, Oron olha para o cabelo de Ira e diz a Ira que quando olhei para o cabelo dela, um poema me veio à mente e li esse poema para Ira. Ira fica muito impressionada ao ouvir esse poema. Depois que Oron leu o poema, Ira continua esculpindo a madeira. Naquela época, Afife diz que eles não conseguem acreditar no que vem depois de examinar os itens que Neva lhes deu. Neva disse-lhe, estas são as nossas raízes. As raízes da nossa família não devem mais ficar longe. Eles deveriam estar aqui, onde pertencem. Dona Afife, obrigado por tudo o que fez até agora. Eu te dei esse baú por causa do que você fez. Eu tomei uma decisão. Ele diz que vou sair daqui. Afife diz-lhe que isso não vai acontecer. Você vai ficar onde pertence, ou seja, aqui. Neva beija a mão de Afife, dizendo que não há ninguém que eu possa chamar de família além de você. Priam observa esses acontecimentos com espanto. Oron e Ira moldaram a árvore. Ira gostou muito do que fez. Oron ainda não terminou com ele. Ele lhe dá uma lixa, dizendo que vai lixar. Oron está mostrando a Ira os truques do negócio. Ele segura a mão dela e diz que você fará isso. Oron e Ira viverão seu amor aqui para sempre. Cada vez que Oron toca Ira, Ira fica animado. Após lixar, Oron e Ira limpam a poeira da árvore. Ira diz Oron que foi muito bom. Naquele momento, Oron está olhando para Ira. Ele lhe diz que ela é linda pelo que eu vejo. Ira ficou um pouco envergonhada ao ouvir isso. Depois, Oron e Ira vão para Kenei-Nursa. Nussa está muito feliz em ver seu irmão. Nussa pergunta a Oron, você está cuidando bem de si mesmo? Oron olha para Ira e diz que não há necessidade de eu cuidar dela. Depois, vi a entrevista dele com Nussa Oron. Mais importante ainda, estou feliz que as coisas tenham melhorado entre vocês. Aí ele diz, vou servir o chá imediatamente. Ira diz a ele que a cafeína é proibida. Então Nussa diz, estou fazendo o meu famoso macarrão para você. Kenei e Oron se entrolham ao ouvir isso. Depois, Ira e Nursa vão para a cozinha. Oron e Kenan também vivem. Oron diz a Kenan que Nussa está muito forte agora, graças a você, estou feliz por estarmos juntos. Nesse momento, Nussa e Ira também estão na cozinha. Nussa diz a Ira que foi bom você ter feito as pazes, pois era impensável que vocês se separassem de qualquer maneira. Ira diz a ele que mesmo que ele seja bom, essas coisas não importam. Nussa diz como é a nova casa, exceto minha mãe. Ira diz que está tudo bem. Depois, preparam-se para servir o chá. Nesse momento, Afif está no quarto dela. Seve que te entra. Afif pergunta-lhe, Oron ainda não regressou? Seve que te diz que eles não voltarem para ele. Afif grudou-se a nós como um carrapato e, se continuar a viver connosco, vai secar a nossa família. Não quero que ele mora aqui de agora em diante. Ele diz que vou removê-lo de nossas vidas. Seve que te diz a ele que se houver algo em que pensar, farei isso imediatamente. Afif disse, vou acabar tudo aqui. Ele diz que farei desta vida uma masmorra para ele. Nessa época, os Orons começaram a comer. Oron conta a eles algo sobre a infância de Nussá. Kna diz a ele que ele ainda não perdeu sua teimosia. Ira intervém e diz que culpou o irmão. Naquela hora, Oron bebe remédios em água. Ao ver isso, Ira dá água para ele, dizendo que você deve beber o remédio com água. Quando Nussá vê isso, ela diz, você é tão fofo. Gostaria que todos fossem como você, de mãos dadas pelo resto da vida. O amor deles atrai a atenção de todos. Mas Nussá agora encontrou o amor verdadeiro. Oron e Ira foram para a mansão. Ira diz a Oron que foi bom visitar Nussá. Oron diz a ele que há muito tempo não nos divertíamos tanto. Depois, Oron diz a ele que encontraremos um lugar para as obras de arte que fizemos agora. Ira diz a ele que na verdade existe um lugar em minha mente. Depois, Oron e Ira escolhem o lugar mais bonito da mansão. Ler. Oron disse a Ira que tudo o que tiver a nossa marca é melhor colocado aqui e colocou a madeira que ele fez lá. Enquanto faz isso, Oron olha para Ira com olhos amorosos e depois segura a mão dela. Passamos momentos difíceis e sofremos. Mas apesar de tudo, conseguimos ficar juntos. Agora eu sei disso muito bem. De agora em diante, nada poderá nos separar ou nos separar, diz ele. Ira olha para ele com olhos amorosos. Eles estão muito felizes agora. Depois disso, você deve estar cansado de Oron e Ira. Ele diz que se você quiser ir para a cama, dormiremos juntos depois de muito tempo. Ira diz a ele que ele dormirá em paz pela primeira vez em muito tempo. Quando Oron ouve isso, ele se aproxima da Ira, sussurra boa noite em seu ouvido e depois a beija na bochecha. Ira está muito animada. Ele não sabe o que fazer. Oron sorri com suas ações e vai embora. Depois que Oron sai, Ira toca o local que Oron beijou. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. E aí E aí Obrigado.